Salve Lene meus grandiosos camaradas, hoje estou aqui novamente junto com todos vocês para estar aqui novamente trazendo mais um vídeo aqui para o nosso grandiosíssimo canal Antônio Lene e hoje eu já quero começar esse vídeo já saudando pelo dia 20 de novembro que marca o dia da consciência negra que é um dia de luta para todos nós mesmo que não seja um vídeo de comemoração a isso e que mesmo que também não seja uma data comemorativa mas sim um dia de luta para todos nós e é um dia de prestarmos homenagens ao povo negro que outrora explorado pelo sistema colonialista pela primeira fase do sistema capitalista lutou nem só também no colonialismo como também lutou pela sua independência de seu continente e também lutou pela conquista de direitos dentro dessa sociedade que infelizmente ainda vivemos mesmo que os direitos ainda são poucos e que infelizmente ainda assim estão sendo minados pelo capitalismo pois outrora os próprios capitalistas financiaram os regimes segregatórios como o da África do Sul do Apartheid dentre também os programas raciais dentro dos Estados Unidos que foi combatido tanto pelos Panteras Negras como Martin Luther King né também como Angela Davis né e que são dignos né de nosso de nossa reverência né também eu queria neste vídeo está tratando de um outro assunto que se diz respeito a uma manifestação que houve no dia 18 deste mês né ao qual foi um ultraje para o nosso país e que mostrou verdadeiramente quem são esses que estão por trás desta máquina fascista ao qual está em nosso país atualmente né que está ainda em consolidação no nosso país atualmente pois outrora nesta manifestação os manifestantes como todos nós já sabemos não são proletários né não servem aos interesses da maioria e não são a maioria mas sim a minoria pedindo a cassação né e o impeachment do ministro Gilmar Mendes do STF né querendo totalmente acabar com o Supremo Tribunal Federal uma das mais importantes instituições de nosso país ao qual todos nós que mantém mesmo que outrora sabemos que não existe democracia nesse sistema né mas que pelo menos mantém ainda um controle sobre as leis do país né e que se chega a esse caso e que é contrário também a essa operação fajuta que é a Lava Jato muito embora todos nós sabemos que outrora como já tinha ressaltado agora pouco né não há democracia nesse sistema mas ainda assim eles pelo menos garantem que ainda assim não há uma possibilidade né de tomada de uma ditadura ainda ainda que ainda assim eles podem ser derrubados por ela né mas o que deve se chegar ao nosso consenso é a forma ultrajante assim como nós já temos acompanhado em 2018 né ao qual esse fascista durante o momento que estava fazendo a sua campanha foi para os Estados Unidos e bateu e prestou continência né porque na realidade não é bater continência é prestar continência né a bandeira norte-americana né e que isso é um traje para o nosso país e para aqueles que se dizem patriotas porque como já dizia Joaquim Nabuco né o verdadeiro patriotismo é aquele que concilia a pátria com a humanidade portanto há dois patriotismos aí o patriotismo real é aquele que prevê né o bem-estar de sua pátria e de sua população né garantindo a igualdade de direitos e o fim da exploração né dentro de sua pátria já o falso patriotismo é aquele voltado apenas pelo simbolismo né e no mais também voltado principalmente a servir interesses de exploradores e da minoria né ao qual todos nós devemos combater né e é esse falso patriotismo que esses que se dizem patriotas principalmente esse fascista defende né atualmente e que por isso cabe a todos nós proletários lutarmos contra isso porque os caras neste protesto né prestaram continência a uma estátua a uma miniatura na realidade de uma estátua da estátua da liberdade né que fica localizado no estacionamento das lojas Avan né que é daquele vampiro fascista né financiador de fascistas que é o Luciano Reng sonegador de 168 milhões da previdência social e também ao ao Estado né ao qual teve sua dívida perdoada né por esse fascista e que ainda assim pôde comprar um jatinho de 250 milhões né nas costas de todos nós proletários e olha que é um dos mais caros né já mais vendidos também no mundo todo ao qual isso é um ultraje para todos nós né principalmente aqueles que estão sendo explorados dentro dessa dentro desse contexto né no qual ele explora todo dia né mas enfim eu quero concluir agora né novamente que lutemos contra esses ultrajes em nossa pátria né e que levantemos as bandeiras da igualdade né e que também libertemos a nossa pátria e que também acreditemos na verdadeira forma de luta né pois outrora não devemos confiar também nos oportunistas que estão aí né que outrora também acreditam nesse falso patriotismo e na conciliação do inconciliável né pois como já dizia o nosso grandiosíssimo Stalin né que a burguesia abastada é a nossa inimiga irreconciliável né pois sua alegria é a nossa tristeza e a sua tristeza é a nossa alegria né se por acaso se por ventura se fosse possível a conciliação da burguesia com o proletariado né o explorador com o explorado a nossa luta seria em vão né ou o próprio explorador passaria a condição de explorado tudo o que eles temem ou passaria a um nível em que eles não deteriam mais as riquezas que eles expropriaram né de todos nós né expropriaram de quem não tem né para ter o que eles tem mas enfim desde já é basicamente isso que eu gostaria de dizer hoje para cada um de vocês hoje aqui neste vídeo desde já eu peço a vocês que curtam comentem compartilhe esse vídeo também não se esqueçam de se inscrever em nosso canal para que nós continuemos a trazer novamente mais esse conteúdo aqui para vocês né também peço a vocês que nos sigam em nossas redes sociais na página avante camarada underline 1917 cujo link vai estar aqui na descrição desse vídeo mas desde já também quero agradecer imensamente o apoio de vocês também né por ter nos feito alcançar mais uma meta né e também eu quero pedir também desde já é eu quero saudar a cada um de vocês também mas desde já é basicamente isso que eu gostaria de dizer hoje para cada um de vocês hoje aqui neste vídeo Salve Lênin Morte ao Capitalismo ании 2 ii ii e Tchau.